Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Giba e hoje eu vou fazer para vocês um pequeno tutorial de como instalar as memórias RAM. Para muita gente parece uma coisa meio tosca, mas tem bastante gente que não sabe como é que funciona, como que faz a instalação correta. Então eu vou fazer hoje esse pequeno tutorial para quem ainda não sabe poder aprender. Então vamos lá! Então pessoal, vamos começar agora o nosso tutorial de instalação das memórias. Bom, para começar a primeira coisa que é importante a gente saber é que se o barramento da placa-mãe é compatível com os módulos de memória que a gente está tentando instalar. Se no caso é DDR2, DDR3 ou DDR4. Aqui no nosso caso nós vamos fazer a instalação de memórias DDR3. Outra coisa bastante importante a gente saber é se a frequência da placa-mãe também é compatível com a frequência das nossas memórias. Porque caso as nossas memórias tenham uma frequência maior que a da placa-mãe, elas vão funcionar, porém elas vão perder o desempenho. No caso você vai ter comprado uma memória mais cara, uma memória mais potente, digamos assim, e a placa-mãe não vai ter suporte a ela. Então basicamente você vai estar botando dinheiro fora. Bom, vamos começar então com a instalação. Aqui eu já tenho as memórias em mãos. A primeira coisa que é importante a gente fazer é tirar o computador da tomada. Caso você não esteja fazendo uma montagem, você esteja fazendo um upgrade, é bastante importante você tirar o computador da tomada. Porque mesmo com ele desligado, ainda fica correndo energia na placa-mãe. Bom, é importante a gente notar também, aqui embaixo, ele tem a contagem dos slots. No caso, este é o slot 1, este é o 3, o 2 e o 4. O número não é sequencial, porque para fazer o uso do dual channel, a gente vai ter que fazer a instalação das duas memórias idênticas nos slots de cor igual. No caso, como o slot número 1 é o cinza, nós vamos fazer a instalação nos dois slots cinzas, que é o número 1 e o número 2. Aqui nessa placa, a contagem é feita da direita para a esquerda, porém existem placas que a contagem é feita da esquerda para a direita. Então é bom a gente sempre olhar aí qual que é o slot 1 e 2, né? No caso, aqui nós temos ele escrito na placa-mãe, mas existem modelos que não veem ali escrito o número dos slots. Então tu vai ter que olhar aí no manual da placa-mãe. Bom, para a gente começar, eu vou pegar aqui a memória e mostrar para vocês que bem aqui ela tem um espacinho para que tu não consiga instalar a memória na direção errada, né? No caso, como vocês podem ver, em cada slot ele tem ali exatamente onde vai o espacinho. Então por ter um lado maior que o outro, tu sempre vai instalar ele na direção correta, né? Porque caso ao contrário, ele não vai encaixar. Então aqui vamos abrir aí todas as presilhas, no caso até as que a gente não vai usar para facilitar o manuseio. Para instalar, pessoal, é bem simples. No caso, a gente coloca a memória retinha no slot e ela vai ser fixada na base, né? Como vocês viram ali, o dentinho ficou encaixado. Então depois dela ficar estática na base, a gente primeiro pressiona um lado e fecha a presilha. Dê um tec, a gente faz a mesma coisa do outro lado. Pressiona para baixo e fecha a presilha. Foi. Agora vamos instalar o outro paint. Mesma coisa, aqui eu vou mostrar para vocês, caso tu encaixe ela no sentido contrário, ela não vai encaixar. Então, se tu botar aqui no sentido certo, ela tem o encaixe perfeito aí. Ela encaixou, é só tu ir num lado, pressionar para baixo e apertar a presilha. Mesma coisa do outro lado, pressiona para baixo e aperta a presilha. Se a instalação ficou correta, vocês vão ver que a presilha vai encaixar exatamente numa ranhura que a memória tem ali do lado. Então, ficou tudo correto aí. Vamos fechar as presilhas que a gente não usou. E está pronto, pessoal. Essa foi a nossa instalação de memória. E está pronto.